E a gente começa falando da condenação dos três homens envolvidos aí no caso do garoto Everton, morto cruelmente em um ritual macabro aqui na cidade de Sumé. Vamos ver como foi o julgamento. Everton Siqueira Silva, cinco anos de idade. No dia 13 de outubro de 2015, este foi encontrado morto em um terreno na cidade de Sumé, no Cariri, Paraibano. No seu corpo havia cortes e partes mutiladas. Segundo o inquérito policial, o menino Everton foi morto no dia 11 de outubro. E no dia 13, o seu corpo foi encontrado aqui, neste local, onde foi feita até uma capelinha em sua homenagem. De acordo com o resultado da perícia, o sangue da criança foi retirado. As investigações apontaram que a mãe da criança, Laudenice dos Santos Siqueira, presenciou todo o crime. Quando a mãe da criança prestou depoimento à polícia no dia 16 de outubro de 2015, ela teria assumido que presenciou a morte do menino. Segundo a polícia, a mãe teria confessado a participação. Ela ainda teria admitido que a irmã da criança, que tinha sete anos de idade, também seria morta. Laudenice dos Santos foi julgada no dia 24 de maio de 2022 e foi condenada a 34 anos de prisão. Na última quarta-feira, dia 7 de junho, os outros três envolvidos no crime foram julgados e cada um pegou mais de 30 anos de prisão. O julgamento começou na quarta-feira e terminou na madrugada desta quinta, no primeiro tribunal do júri de Campina Grande. O padrasto da criança, que teve participação direta no crime, Joaquim Nunes dos Santos, o Xana, pegou 37 anos e dois meses de reclusão e três anos e três meses de detenção. Edivaldo dos Santos Silva, o Paulistinha, pegou 38 anos e nove meses de reclusão e três anos de detenção. O Eliton Soares Nogueira, Etinho, pegou 34 anos e dois meses de reclusão e dois anos e oito meses de detenção. Quase oito anos depois, e a população do bairro onde o menino Everton foi encontrado ainda relembra o caso, ainda sente mágoa do caso. E a CTV fez algumas perguntas, alguns populares, sobre essa punição aos envolvidos. Foi justa? Acho sim. Certo. Isso aí, para mim, ainda é pouco. Porque esses pessoal que usa esse tipo de coisa para fazer um crime, um crime desse difícil, né? Situação daquela. Então, tem que ser bem punido. Uma criança que tinha toda a vida aí pela frente. Soube, sim. Eu soube, sim, que era uma criancinha. É aquela cena que passou, né, que a gente viu. Eu imagino que esses pessoal, acho que não são ninguém de bem, são tudo mal mesmo. O que você achou aí da penalização dos envolvidos, né, que pegaram quase 40 anos de prisão? Não, eu acho que foi bem feito, né, porque matar uma criança sem precisão, né? Embora que eu nem conhecesse o povo, mas foi uma coisa de... Tem que ser prazer, pagar aqui mesmo, né? Aqui, paga aqui, né? A criança que tem toda a sua vida aí pela frente. Não é, rapaz. Aí aconteceu isso com a criança, né? A mãe pedia, a mãe não se importava matar tudo, né, rapaz. A mãe também pegou 34 anos de prisão no ano passado, né? Você acha que foi uma penalização justa? Eu acho que foi, né? Fazer isso com a criança tem que pegar mesmo, né? Você soube do caso, né, assim, você imaginando a criança que morreu da forma que foi, como você se sente, assim? Não, eu mesmo me senti mal, né? Porque fazer isso com a criança é... Só quem não tem coração, né? Acabei tendo coração, não... Não tem que achar bom, né? Mesmo assim que fosse um filho meu, né? A gente não, né? É a mesma coisa de um filho meu, pode ser... Seu ou de outro, né? A gente fica com dó, né? A mão de mãe era pra ser mais, pra ser 100 anos. 100 anos já era pouco? Era pouco, pai. Ninguém podia fazer aquilo, menino, não. Passei mais, ia ser mais, pai, não. Foi pouca. Foi pouca. A mãe da criança foi julgada no ano passado, pegou 34 anos de prisão. É pouco, que é pouco, que é pouco. Era pra ser 150. 150, no mínimo. Era. Você viveu esse caso na época? O que sentiu ali depois da morte da criança? O bichinho pedia as coisas, a gente dava a ele, brincava por aí. Pra que eu ia fazer isso com ele? Não me disse, não. Me disse do jeito nenhum, do jeito nenhum. Até hoje eu não esqueci, não. Você ficasse frente a frente com ele? Eu queria só dar as medidas para a polícia. Toma conta dos bichinhos aí, dos bichinhos. Eu queria. Aí eu matava a minha mágoa. As pessoas... É bom. GD Pharma Produtos de igualidades Perfumaria e um atendimento humanizado Localizado em Campina Grande Serra Branca e Sumé Siga o nosso Instagram Arroba GD Pharma E aí